Fã de esportes, bom ter você com a gente depois do Sport Center, um beijo pra Glaucia que volta depois com outro Sport Center, ela toca a bola pra mim e depois eu vou devolver pra ela, né? E você, fica com a gente o tempo todo aqui no Sport Center, a nossa programação de feriado com muitas notícias, Wanderlei Luxemburgo é o novo treinador do Corinthians, hein? Essa é pra acordar quem tava dormindo aí no feriado, Wanderlei Luxemburgo, a gente vai analisar esse tema aqui, vai falar muito do que aconteceu no final de semana nos clássicos e projetar já a Libertadores, né? Pra essa semana que é uma semana especialíssima, hein? Muita Libertadores e Sul-Americana aqui nos canais de ESPN e também no Star Plus. A semana é mais do que especial, né? Só pela Sul-Americana, não é só pela Libertadores, não é porque tem notícia, treinador novo do Corinthians. A semana é mais especial ainda porque, bom, ele tá aqui com o Pascoal, tá com o Lugano, tá com a Mari Pereira, mas a semana é super especial porque ele voltou, agora não mais o Zinho, o Vovozinho! Seja bem-vindo de volta, meu querido! Fantacular! Ah, muito bom, William! Obrigado, obrigado, é bom estar de volta, assim, saudade do nosso ESPN FC, da galera toda, dos amigos queridos, do fã de esporte. Um beijo pro meu amigo Lugano. Mari, nós já fizemos ontem juntos, né? O Esporte Centro foi um prazer e novamente estamos juntos aqui. E o meu querido Pascoal, meu mestre Pascoal, tô mais light, hein, Pascoal? Fovozinho, então mais calmo, mais tranquilo. Eu vi ontem à noite! É, eu ia falar exatamente isso. Olha, e eu acho que ele não gastou cartucho todo ontem à noite, não. A hora que entrar no assunto aqui, o homem vai esquentar o homem aí no fã. Ih, olha lá a cara dele. Pensa na bênção que você ganhou esses dias aí, Zinho, pra você ficar um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais tranquilo. Pensa, pensa. Vejam no Instagram lá do Zinho, que beleza. Gente, vamos chegar chegando, porque é o Pô, fechou! O Pô, fechou, voltou o Pascoal Zito, já deu treino amanhã pela Libertadores, aliás, essa semana pela Libertadores, já no comando do Corinthians contra o Del Valle. É pra melhor, fica na mesma, tem gente torcendo o nariz, e aí, Pascoal Zito? William, boa noite. É, Diego, eu sou fã do Diego, é muito bom, cara. Ainda quando ele tá com a pilha... Você acha que ele tá aqui, tá? Opa, hoje ele tá com a pilha. Mário, é um prazer estar com você de novo. Aí, Zinho! Parabéns! Você, agora é avô, você é espetacular, você não tem ideia da beleza e da maravilha que é ser avô, é um espetáculo, é uma coisa maravilhosa. Parabéns, hein? Do coração você sabe que é. Valeu, irmão. Agora, vou até respirar pra não... Ih! Me disseram que você ia definir a contratação do vandeleiro Xemburgo numa palavra, numa letra. Disseram que era uma letra. Ô! William, eu não posso, assim, as coisas acontecem, mas elas não podem passar em branco, né? É. Vou ser muito sincero, porque a minha marca é dizer as coisas que eu acho que, pra mim, significam alguma coisa, e que, pra mim, sejam realidade. Depois que o ex-técnico do Corinthians foi demitido, eu conversei com alguns amigos... O Lázaro, o Lázaro, o Lázaro, depois que o Lázaro foi demitido, perdão, depois que o Cuca foi demitido, o Cuca foi demitido, algumas pessoas... Sabe que no Corinthians tem um lugar que se chama Senadinho, vocês já ouviram falar nisso? Senadinho, já. Já ouviu falar. Tem um lugar lá que são os conselheiros que são mais próximos do presidente, que eles se reúnem ali. Se chama Senadinho. É ali que o bicho pega, é ali que as coisas chegam já prontas pro presidente do Corinthians. E esse grupo, algumas pessoas, foram ao presidente do Corinthians e disseram a ele, no dia da saída, porque eles sabiam que ia sair o treinador do Corinthians, eles disseram a ele, traga o Luxemburgo. Contrate o Luxemburgo. Você tira um peso das suas costas, você vai arrumar um cara que vai te ajeitar o elenco, que vai te ajeitar as coisas internas, porque você não tem mais o Roberto Andrade, que a torcida do Corinthians demitiu. Foi. Não, eu não estou falando, estou falando alguma coisa que não é verdade. Não, não, não. A torcida é quem demitiu o diretor de futebol do Corinthians. Reiterado. Você vai arrumar alguém pra te arrumar e vai ajeitar a coisa. O presidente do Corinthians disse, esse não. Aí rodou pra cá, rodou pra lá, virou o bico pra cá, apontou o navio pra lá e o bico do avião subiu, voltou, derrapou, subiu. Sexta-feira eles fizeram um pré-acordo com o treinador, com o Roger. E aí... Eu estou falando a real. Sexta-feira fizeram um pré-acordo com o Roger. E aí avisaram e a repercussão foi negativa. Quando eles deixaram... Vou deixar vazar pra ver como é que funciona. Passaram pra algumas pessoas próximas pra vazar, pra ver como é que funciona. Nossa! A primeira frase que o torcedor escreveu, reclamando, foi a seguinte. Está preparando o time pra Série B. Foi a primeira frase. É o primeiro passo pra cair. Eu discordo totalmente disso. Eu acho o Roger bom treinador. E ele precisa encontrar o caminho da carreira dele que mostre um destino. Que mostre um norte. Tá faltando isso pro Roger. Mas ele é bom treinador. Ele é competente. Mas falta um norte na carreira dele. Ponto. Aí... Roda daqui... Não. Aí... Quando a galera gritou na internet... Eu não vou falar com... Esses... Dos vários... Vários ramos. Né? Quando a torcida do Corinthians gritou reclamando... Ele falou... Avisa lá que não vai dar mais. Aí passa... Vai pro jogo... Contra o Palmeiras. Acontece o que aconteceu. Fez feio. Fez feio. Só por Deus. Nem por Deus. Jesus. Que coisa. Jesus. Ainda o melhor jogador do time machuca e pede pra sair. Sim. Aí... Ah... Eu vou falar o meu pensamento. Diga. A sorte é que o Palmeiras voltou com o pé no freio no segundo tempo. É verdade. Se não... Se não... A sorte é que o Palmeiras veio com o pé no freio. Os jogadores se jogaram descansando porque sabem que tem viagem pra Libertadores no meio de semana. É aquilo. Ponto. Terceira coisa. Se você flutuar e caminhar por todos os ângulos que o Corinthians buscou, nenhum treinador que o Corinthians buscou se encaixa com o perfil um do outro. Não. Não tem nada de... E nenhum deles se encaixa com o perfil atual do Corinthians. Exceção feita a Wanderlei Luxemburgo. E aí o Duílio voltou atrás. Porque você tem treinador extremamente ofensivo. Voivoda. Treinador extremamente defensivo. Tentou o técnico do Internacional, muito embora eu ache que nesse momento o Internacional seja mais agressivo do que o Mano imaginava. Certo? Certo. Aí você muda pra trazer o Roger, que é um treinador de pressão, de marcação e evolução tática. Perfeito? Vai parar no Wanderlei Luxemburgo. O Wanderlei Luxemburgo... Agora eu vou exercer minha opinião sobre o Wanderlei Luxemburgo e não vou falar mais porque senão eu vou atrapalhar os outros. A Lili tá pedindo passagem com informações. O Wanderlei Luxemburgo é o melhor treinador, o melhor treinador que eu vi trabalhar montando o time, treinando o time e na beira de campo. Sim. É o melhor treinador que eu vi trabalhar. Eu não vi outro melhor que o Wanderlei Luxemburgo. Eu tô falando de técnico de seleção brasileira, técnico da América do Sul inteira. Eu não acompanhei os treinadores da Europa para dizer alguma coisa, tem muitos treinadores. Por exemplo, o treinador do Real Madrid é um espetáculo e todo mundo fala muito bem dele. Mas eu não acompanhei nenhum treino dele, não posso falar. Dos que eu vi treinar. Dos que eu vi treinar. Ele é o melhor deles todos. E eu tô falando de Silinho, Tere Santana. Tô juntando o Silênio Andrade. Tô juntando todos. Sim. Até Elba de Padualim, o time que eu vi treinar. No finzinho de carreira. Tô juntando todos. O melhor é o Wanderlei Luxemburgo. E entendo que esse é o momento para levar o Luxemburgo. Exatamente por essa arrumação toda que o Corinthians tem que fazer. Desculpa tomar o tempo de vocês. Isso porque você falou no camarim que ia falar pouco hoje. Eu falo pouco hoje. Você chegou para mim, foi o Willio. Hoje eu vou falar pouco porque tem muita gente. Eu tenho muita gente no programa, eu vou economizar. Bela abertura, hein? Lili Nascimento. Sim, ela está lá no Corinthians. E ela que pode dizer melhor. Porque a história é que o homem já deu treino. E que não tem essa não. Já vai estar no banco, já vai comandar a equipe. Porque a conversa foi contratada para isso. É urgência, né, Lili? Tudo bem? É isso mesmo, Willian. Boa noite para você. Aos amigos aí do estúdio. Ao fã de esporte. Ao vovozinho. Parabéns para ele. Ô, Pascual, você podia continuar falando. Tá tranquilo. Esse horário quase não tem perna e longo aqui. Eu só estou coçando a mão. Mas está tranquilo. Mas vamos lá. Eu já passei por isso. Eu sei como é que é. É aquele famoso e chegou chegando. Pois é, né? Mas está tudo certo. Bom, é aquele famoso chegar chegando, né? Foi o que aconteceu com o Vanderlei Luxemburgo. Chegou aqui no início da tarde. Já deu o primeiro e único treino antes do jogo de amanhã, né? Toda a preparação. Inclusive, eu estava falando no Sport Center que nesse horário os jogadores já começam a sair do CT e isso ainda não aconteceu. Então, muito provavelmente, o Vanderlei Luxemburgo esteja conversando com o elenco, né? Preparando também psicologicamente para o jogo de amanhã, já que não dá tempo dele dar muito treino em campo. Mas é isso. Está fechado. O Corinthians tem um treinador. O Luxemburgo fica até dezembro deste ano, que é o mesmo período em que acaba o mandato do presidente Duílio Monteiro Alves. O Pascoal estava dizendo que na semana passada, quando o Cuca anunciou a saída, surgiu o nome para o Duílio, o do Luxemburgo. E realmente, o Duílio não queria. Ele não estava nem no top 10 da lista de treinadores que o Duílio estava estudando. Mas aí, alguns convites foram recusados. O Tite, o Corinthians queria muito o Mano Menezes. Não deu certo. Roger Machado foi realmente isso, né? A temperatura, a torcida não curtiu muito. E ainda, de acordo com umas fontes que eu conversei aqui do clube, ele também não era o perfil que o Corinthians gostaria. E aí, o Corinthians procurava um técnico aí com muita experiência que pudesse chegar para sacudir o elenco, no bom sentido, né? Para poder resolver o problema de cara, já que o Corinthians tem decisões pela frente começando por amanhã. Mas é isso. Vanderlei Luxemburgo chegou chegando, já deu o primeiro treino e amanhã estará à beira do gramado comandando o Corinthians nesse jogo tão importante que o Corinthians não pode perder, senão corre risco de não classificar para a próxima fase, William. Boa, Lili. Lili, é claro, acompanhando aí todo esse período, já trouxe informação. Era o Roger Machado, era o Roger Machado, agora o Luxemburgo, calma aí, hoje de manhã tinha matéria da Lili, é, apuração, agora o Luxemburgo, tá chegando, agora vai, pronto, é isso aí, o Luxemburgo já deu o treino e vai comandar a equipe amanhã. Não é pouca coisa não, hein, rapaziada?